Sexta-feira 13! Gente, a primeira coisa que vocês devem perceber é que eu tô comendo com cara de choro. Na verdade, eu tava chorando, real. Sexta-feira 13! Gente, é a sexta-feira que muita gente tem medo de sair de casa, que tem superstições. Tem muitas pessoas que falam que o gato preto dá azar, que é uma mentira. Jamais um animal vai dar azar, né, gente? Então, o que acontece? Muitas pessoas colocam muita coisa na cabeça e na sexta-feira começam a relembrar. Então, assim, no Twitter, vários pontos começam a jogar histórias, superstições. Um conta uma coisa, um fala outra coisa, outro desacredita na outra. Enfim, hoje eu vou contar um caso, né, já aproveitando o clima de sexta-feira 13, que aconteceu comigo quando eu era criança. Vamos lá, uma historinha básica aqui, que tem muito tempo que eu não posto historinha no canal. Tem gente que postou pra mim. Então, vamos lá, eu era pequeno. Tiquinho. Tinha, meu apelido era tiquinho, meu tico. Tinha sete anos na época, mais ou menos, minha irmã tinha cinco anos. E a gente sentou no sofá, tava minha mãe também. Começamos a assistir um filme que se chama Chucky. O brinquedo assassino. Certo. Beleza, a gente tava assistindo. E em casa tinha o quê? Uma escada que não tinha corrimão. E nessa escada, ela é um L, tá? Então, a pessoa lá de cima dá uma descidinha, já vem a pessoa lá de baixo. A gente assistindo o filme, e a gente todo lá, assim, com medo, né? Olhando pra tela, com aquela coisa, aquelas telas tubão, aquelas televisões antigas, assim. Sabe, né? Não era 4K igual hoje, não, gente. Hoje em dia, o pessoal é beneficiado. Aí, aquelas telas, assim, a gente assistindo aquela coisa, né? Beleza. Aí, menino do céu, do nada, tá aparecendo lá o Chucky, acontecendo aquele tanto de coisa no filme. Do nada, meu pai jogou um boneco em cima da gente. E era um boneco, gente, não era o boneco do Chucky, não. Mas era um boneco que, pra mim, sempre parecia o Chucky. Na época, eu pensava que era o Chucky. Era um boneco do Fofão. É. Tipo aquele lá da carreta furacão. Gente, antigamente, antigamente, como nós falamos assim, parece que eu sou super velho, né? Alguns anos atrás, assim, eu fico mais jovem. Alguns anos atrás, tinha um boneco do Fofão e tal, que era muito popular na época. Então, eu tinha um boneco do Fofão. E ele era, tipo, do tamanho do Chucky. Era um boneco grande. Então, o que aconteceu? A gente tava tão concentrado. E, puh, ele tava com uma roupa azul, né? Tipo, do Chucky, aquele, né? Aí, tudo concentrado. Na hora que jogou, assim, a minha irmã, travada. E eu gritando, chorando, desesperado, né? Gritava, desesperado, desesperado, desesperado. Porque eu achei que o Chucky tinha por lá de cima da gente. Pra pegar a gente. Não julgo, porque se hoje também eu estivesse assistindo um filme, assim, de jogar em cima de mim. Eu acho que eu também ia dar uns gritos. Mas eu acho que eu nem ia gritar tanto, igual eu gritei, não. Eu fiquei com medo. Na época, eu tinha muito aquilo de ficar aguado, né? Qualquer coisa. Tudo que acontecia. Aí, tá aguado. Ó, que nuca funda, tá aguado, né? Era umas coisas assim. E eu tinha a nuca funda. Então, todo mundo que eu levo pra mim falava assim, assim, tá aguado. Aí, eu tinha que ir pra ver porque que eu tava aguado, né? Aí, eram umas coisas assim. Porque, na época, eu era uma criança muito magra. Mas, magra, 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 que eu ia pra escola. Os meninos ficavam assim, nossa. Vocês estavam na revista? Porque você tá na capa. Quando eu falava isso, gente, mas queimava a minha paciência. Então, eu era uma criança bem ser que eu tinha a nuca funda. Então, assim, eu já ficava tudo assim, né? Vai dar alguma coisa. Mas, aí, depois desse dia, eu ficava com medo de ir lá na sala, né? Ai, de ver o filme. Hoje em dia, a categoria de filme que eu mais gosto é filme de terror. E um dos meus favoritos é o Choke. Tanto que eu sempre olhei preço. Eu achei muito caro na internet. Sempre olhei preço do boneco, do noivo. Não, do noivo, é ótimo. Do Choke e da noiva do Choke também. Mas são muito caros, né, gente? Mas eu sempre tive vontade de comprar. Eu acho que isso ficou muito na minha cabeça. E, enfim, se fosse pra fazer hoje uma festa de Halloween ou, né, algo parecido, eu acho que eu pegaria muito esse tema. Porque realmente ficou muito marcado aí. Tem outras histórias, mas eu vou deixando mais pra frente. Pro vídeo não ficar gigante, né, gente? Ninguém merece vídeo grátis. Meu pai era uma pessoa muito zoadora. Eu acho que eu peguei um pouco disso dele. Que dava crise de riso e tal. Vem minha cara também ter crise de riso do nada, assim. Coisa mó séria. Ih, socorro. Enfim, essa foi a história de hoje. E esperar escurecer um pouquinho mais. Ou já tá de noite. Não, porque eu tô gravando esse vídeo aqui. Agora é o quê? É o meio-dia. Meio-dia, né, gente? Mas vamos fingir que é o horário que eu postei, né? 18. Ó, ó. Volta. Perdi o raciocínio. De assistir um filmezinho. De noite, com uma pipoca. Vamos ver qual que eu vou assistir. Na verdade, a gente já assiste sempre o mesmo filme, né? Vamos ver um filme diferente, um filme novo. A gente pega e assiste já um. Que a gente já assistiu. É desse jeito. Que a gente já sabe que é bom. Ou é só eu que sou assim? Que a gente já assistiu. Obrigado.